As unidades da FASE, instituição responsável pela internação de jovens infratores, sofrem com a superlotação. O excedente soma quase 400 menores. Os Centros de Atendimento Socioeducativos da FASE trabalham na ressocialização de jovens infratores. No Rio Grande do Sul, existem 13 unidades de internação. Esta é a Casa Padre Cacique. Ela fica localizada na Zona Sul de Porto Alegre. No total, são seis unidades, sendo quatro delas com limite de internos acima da capacidade permitida. No interior do estado, o problema é um pouco pior. São sete casas, sendo seis delas na mesma situação. A questão é a rede. A rede pública de atendimento tem que funcionar melhor. O menino muitas vezes progride para a semiliberdade e fica o acesso mais fácil à rua. E ele acaba voltando a reincidir num outro ato infracional. Também isto contribui com o aumento da população para o fechado. Em Porto Alegre, 453 vagas abrigam 521 jovens. No interior do estado, são 299 vagas para 521 internos. Num lugar onde deveria estar dormindo dois adolescentes, a gente tem 5 ou 6. Só isso já gera um desconforto e uma situação de conflito, de disputa e de espaço mesmo no lugar. Acaba que os adolescentes estão em risco. Tem adolescente que apanha dentro da fase.